E aí galera, tubarão na área, tá lembrando pra vocês hoje mais uma vez, Jurassic World, o jogo, o vídeo de hoje vai ser top, mas porque eu vou fazer várias paradinhas aqui, eu vou tá comprando o lendário aqui galera, vou comprar Dino lendário rapaziada, vou fazer batalha, vou fazer a batalha 48 aqui ó moleque ó, tá vendo aqui ó, vamos lá ó, de arena mesmo ó, cenário de batalha 48, nós vamos destruir tudo, mas antes de começar aqui eu gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, marca aquele sininho e vamos pro vídeo Vamos pro vídeo galera, vamos pro vídeo porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, rapaziada, eu tô aqui, vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho esse lendário aqui cara, esse lendário aqui é o que eu mais tenho no jogo, tá rapaziada, eu tenho um aqui ó, na fazenda aqui, tá vendo, ele demora dois dias e alguma paradinha aqui, e eu vou comprar mais dois dele cara, eu quero jogar ele no nível 40, tá galera, eu quero jogar ele no nível 40, igual a gente tá fazendo aqui com o Pterodonte, tá galera, ele tá até aqui ó galera, tá até aqui ó, pra ele upar aqui ó, Ó, falta pouco aqui galera, falta pouco pra jogar ele pro nível 21, jogar ele pro nível 30 e depois rapaziada, a gente colocar esses outros aqui pra jogar pro nível, apesar que a gente podia gastar, vamos ver quanto que gasta aqui de ativar a incubadora, 50 né galera, vamos ativar a incubadora logo lá galera, vamos deixar a incubadora lá pra fazer como? Ah, dá pra fazer os dois aqui na incubadora? Vamos ver, não galera, não, só dá pra fazer um aqui ó galera, só dá pra fazer um aqui, beleza, 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 eu pensei que dava pra fazer mais de um né galera, tá vendo aqui ó, eu pensei que dava pra fazer mais de um, mas tá maneiro, vamos lá, de um em um a gente vê aí, devagarinho ele vai conseguindo aqui, vamos comprar logo aqui galera, vamos comprar mais um aqui, a gente tem um, dois, três, temos quatro, vamos comprar mais dois aqui tá galera ó, Iti, vou ler essa parada aqui ó, Itiostega, moleque, Itiostega, boa, vamos colocar aqui ó, ativar 25zinho aqui, vamos lá de novo aqui, eu quero deixar vários lendários aqui na parada aqui galera, vários lendários aqui na parada aqui, beleza, vamos ativar aqui, eu tô com a paradinha de conseguir bastante DNA, tá, quando firmar legal os vídeos, pegar visualização aqui, tipo 2 mil visualizações, todo vídeo de dino que eu postar, com a ajuda de vocês aí, divulgando rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês o que que eu tô fazendo pra conseguir DNA todo dia, tá, sem ser VIP, sem utilizar hack, sem utilizar mod, beleza, tá aí bonito, tá aí compadre ó, só lendário bolado mané, a incubadora aqui tá como? Carne de pescoço, vamos lá galera, vamos lá nesse eventozinho aqui, aquáticozinho aqui, que a gente vai ganhar esse chipactinos galera, chipactinos né, vambora aqui, vamos partir pra batalha aqui, vamos ver aqui cara, vamos ver o que a gente faz aqui, eu vou colocar esse primeiro aqui, eu já vou colocar logo esse, vou colocar esse aqui, vamos gastar 300k de ouro nessa brincadeira aqui galera, 300k de ouro e vamos que vamos, tá rapaziada, aqui tá pau a pau moleque, aqui tá pau a pau, vamos jogar um bônusinho aqui pra ele aqui ó galera, liou pleurodonte mané, são iguais galera, são iguais, dois liou, beleza, show de bola, agora ele tá com 3, ele me derruba, não, não derruba, vou jogar 3 no bônus tá galera, ele tirou um de defesa, ele vai ficar com 2 ali, beleza, com 1, 3, não me derruba, show de bola, ataca, ataca bebê, atacou com 3 galera, atacou com 3, show de bola, ficou bonito aqui a parada, caralho deixou com 22 mané, deixou com 22, mas vamos lá galera ó, 1, 2, 3, vamos botar tudo aqui no bônus galera, vamos botar tudo aqui no bônus aqui, a gente já detona ele aqui, é moleque, vamos ver se a gente consegue uma paradinha da hora aqui, tá rapaziada, vamos lá, tem que ter concentração cara, a gente vai conversando com vocês aqui, mas a gente tem que ter concentração aí, beleza, ó 3 galera, 3 de dano aqui, ele tinha 4 né galera, ele atacou com 3, agora fiquei na dúvida, ele tinha 4, atacou com 3, ficou com 1 na defesa galera, ficou com 1 na defesa, vamos colocar aqui assim, vou ter que ir assim galera, vou ter que ir assim, vamos jogar 3 no bônus aqui galera, não, já era, partiu pra outra vida, partiu pra outra vida aqui ó, vamos lá, o nosso não clou os teus galera, tá foda, moleque, beleza galera, beleza, aos pouquinhos a gente vai aprendendo aqui galera, aos pouquinhos a gente vai aprendendo aqui, não derruba a gente cara, não derruba a gente, tá bonito, eu achava o seguinte galera, os dinos que você, não, tipo assim, teu dinos não morreu, não era pra ter aquela parada daquele tempo ali cara, até ele ficar pronto, entendeu? eu acho aquela ali mó covardia galera, mó covardia mesmo, tá maneiro aí, vamos embora aqui, vamos ver como é que a gente ficou aqui nessa brincadeira aqui, já era parceiro, já era, sacudimos geral, uau, boa moleque, o que que a gente vai fazer aqui depois dessa parada aqui, nós vamos na batalha lá, a gente tem que subir o cenário né galera, tem que detonar a batalha 48, nós já estamos indo no nível 50 galera, vocês viram ali, nível 50, a parada aqui tá insana, moleque, tá insana, olha esse 400 de DNA, show de bola, pô, eu quero aquele ponto de lealdade ali cara, eu quero o ponto de lealdade, show de bola, olha ele, a criança é bonita hein galera, a criança é bonita mesmo, vamos lá, ponto de lealdade ali, ganhamos né cara, ganhamos aí uma paradinha da hora, olha ele moleque, o bichinho é carne de pescoço moleque, bichinho é carne de pescoço, tirou um printzinho aqui pra poder ficar como? bolado ele no nível 40 ali ó, rapaz ele no nível 40 né, é bom não cara, eu pensei dele ser melhor, mas ele é bem equilibrado né galera, tanto ataque quanto defesa, é, essa parada da criatura está disponível pra comprar, ah, ainda dá pra gente comprar ela tá galera, dá pra gente comprar ela, olha isso aqui galera, olha isso aqui, só lendário bolado moleque, só lendário bolado, mas olha aqui cara, essa parada aqui é carne de pescoço, a gente conseguir mano, é carne de pescoço, a gente conseguir essa brincadeira aqui mano, entendeu, eu precisava mano, de um, de um lendário desse daqui, anfíbio cara, por isso que eu vou fazer aquele lá cara, eu preciso muito de anfíbio, aí aqui eu não consigo, porque se eu colocar esse saco sucos aqui galera, nível 20, ele é pesado nível 20 né, pô, mas ele tem só 700 de vida, mas de repente dá né cara, de repente dá, até pra gente disputar uma paradinha aqui, mas aí eu vou pensar depois nessa parada aqui tá, vamos lá no, no cenário aqui, vamos lutar aqui tá galera, vamos lutar aqui, eu vou fazer o seguinte aqui rapaziada, eu vou colocar esse saco, saco, saco sucos aqui, e vou colocar esse aqui galera, vamos lá, gastar 57k de ouro, dá pra colocar mais um, ah, dá pra colocar mais um aqui cara, não precisa nem, nem, precisa nem utilizar esse aqui então, se dá pra colocar mais um aqui, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, beleza, eu vou deixar, eu vou deixar, caraca, eu vou deixar esse aqui, e vou botar esse aqui por último galera, esse aqui por último aqui, vamos, 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 vamos pra batalha aqui, vamos ver se a gente vai se sair bem aqui nessa brincadeira aqui tá galera, vamos ver se a gente vai se sair bem aqui, beleza, show de bola, a nossa vida é muito alta, ele tá com 130 ali, nós temos 400 de dano né, 2 ataques nossos derruba ele, mas vamos ver como é que ele vai se sair aqui galera, será que vai atacar, ele trocou o dino, ele botou 1 na defesa galera, ele botou 1 na defesa, será? ele com 2 ataques ele derruba a gente galera, 250, 500, não derruba a gente não, vou botar aqui no bônus galera, vou botar aqui no bônus galera, vou botar aqui no bônus aqui, show de 1, tem 3 mano, caraca, agora que lascou tudo, é minha vez galera, é minha vez aqui, beleza, eu vou fazer o seguinte galera, vou atacar com tudo galera, vou atacar com 6 aqui galera, vou atacar com 6 aqui, caraca, ele botou 1 só na defesa, mas tá maneiro, deu ruim pra ele galera, deu ruim pra ele que ele vai ter que destruir a gente aqui cara, ele vai ter que atacar com tudo aí ó, vai ter que atacar com 5 pra poder destruir a gente tá galera, então foi fato, atacou com 4, ficou com 1 na defesa aqui, show de bola, beleza, ele ficou com 1 na defesa, vamos ver quantos que a gente tem aqui galera, nós temos 4, ih compadre, vou jogar no bônus aqui galera, vou jogar no bônus aqui de boa, tudo no bônus, tudo no bônus, tirei um da defesa dele aí, ele vai ter que atacar com os 4 aí pra poder matar a gente né, ou 3 ele mata, é minha vez, então vambora, vamos com 8 aqui, vamos com tudo galera, vamos com tudo, vamos com tudo aí, completar o cenário de batalha 48, aí sim moleque, vamos ver hein, destruímos bonito ele aqui hein, fácil, 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 ele também é covardia né, 3 contra 1 né, 3 contra 1 beleza, 100 de DNA aqui, vamos lá no pacotinho, vamos ver que a gente ganha aqui nesse brincadeira aqui tá galera, opa, olha isso aí ó, 106k de comida, 1000 de DNA, opa, de notério galera, eu peguei ele e botei no nível 15 tá, que eu precisava daquela pontuaçãozinha ali ó, show de bola, deixa eu tirar um printezinho aqui, tirei aqui ó, ô moleque, de notério ó, é, protostega galera, protostega, é novo tá galera, a gente não tinha ele aqui, quer ver ó, mais 325 de lealdade tá, muito bom esses eventos que a gente vai cumprindo aí, beleza aqui galera ó, nível de batalha 49 rapaziada, 49, é, aqui dá pra gente brincar com eles aí hein galera, dá pra gente brincar com eles aí de boa aí, tranquilamente, mas numa próxima oportunidade, não nesse vídeo aqui tá galera, não nesse vídeo aqui, vamos receber aqui a paradinha aqui ó, vamos receber, show de bola, beleza, recebe aqui tuba, recebe aqui é, é caixote que não acaba mais mano, é caixote que não acaba mais, beleza, show de bola, 40 aqui de dinheiro aqui, estamos com 4 mil e pouco de dinheiro, tá bonito, não tá ruim galera, não tá ruim, mas 95 de ponto de lealdade, tô gostitando, ih opa, tem mais aqui pra gente pegar, tem mais aqui pra gente pegar aqui ó, tem ó, boa moleque, boa, aí sim garota, aí sim, tá maneiro, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, o nível 40 dele aqui ó, 885, pá, beleza, e esse aqui tá bonito hein galera, esse aqui tá bonito, tá ruim não hein, tá ruim não, olha aí, pra gente incubar aqui as crianças aqui galera ó, tá topzeira demais, então rapaziada, espero ter gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui!